Vai lá, vai lá É o teu irmão, hein? É, entendeu, entendeu É o Jair Jairão Jairão tá vendo Jairão, porra Ai, quase passou, hein Ele pegou, porra Pegou lá fora, hein, cara Pegou legal, hein A onda é porque parece que tá pesada A remada, a entrada, hein, cara A minha gorda, né Não sei se é o Fernando Deixa eu ver se ele tá saindo ali Mas ele parece, é Tô filmando Agora o Gervás Uh Aí o Gervás, ó Rasgadão, mas tá legal Não, não gosto disso É mais uma batida, vai, vai Viu bem, cara Ó Agora eu não vou ficar empolgada Mandou bem pra caralho Batendo no backside, mandou legal pra caralho Não, mas ali ia fechar tudo Não tinha mais o que fazer Ele já mandou, porra Fez mais 5, 6 manovras ali Rasgadas, batendo no backside Vai Seus cats Oh Mandou pra caralho Agora eu não vou querer pegar umas 5, 6 Agora eu vou ter que ficar aqui mais de uma hora Vai ficar filmando agora É Porra, a corrente tá puxando pra caramba Entraram lá, ó Entraram lá e vieram um velho paragem aqui na frente Daí eu sei lá, filho da sua vida Eu acho que de manhã não tava tão forte Daí eu acho que tava mais liso Na parede Mas entrou mais Mas ontem tava melhor, será? Acho que não tava pior É o pior, né? Ontem não tava desse tamanho Filma o sofista mala, Bruno, ali na areia Vamos ver, vamos ver Cadê a pose aí? Cadê a pose? Cadê a pose? Você manda para a entrevista Surf News aí Passando na Globo Connection Se ele fez, tá Bruno Marrento Aê, câmera aí para você